Oh, 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 oh Será já dona, você vai levar por amor O que hoje não vai estar aqui sem eu Não vou aguentar, sempre não sei o que eu estou Sempre já dona, não sei o que eu estou Então, baby, eu não vou aguentar Então, baby, eu não vou aguentar Todos os seus segredos Então, baby, eu não vou aguentar Eu não vou aguentar, sempre não vou aguentar Decid'tan ser eu não Eu não vou aguentar 喔 não é só assim